Parte 2 da surpresa pra minha seguidora E se tu não viu a parte 1, corre lá ver que eu já fiz o bolo Então gente, eu coloquei água aí até ficar mais ou menos nessa consistência Que eu achei que iria ficar bom pra fazer os brigadeirinhos E peguei a tampa do negocinho aí pra colocar E olha o cachorrinho que vocês veem no vídeo E me pergunta sempre se ele ainda tá vivo, como ele tá Ele tá vivo, ele tá grande, como vocês viram Eu peguei esse carvão e machuquei pra ficar tipo granulado, sabe? Fui enrolando os brigadeirinhos Coloquei essas folhas lá na tampinha do negócio pra ficar bonitinho E fui colocando os brigadeirinhos ali em cima de a coberta Vocês vão ver, vai aparecer bastante agora aí, que eu pausei Aí gente, eu fiz esse tanto aí Ficou assim, eu coloquei lá do lado do bolo E agora vai ter a parte 3 e última Fazendo o refrigerante e organizando a surpresa Espero muito que ela goste E o arroba dela vai ficar aí nos comentários Que ela já me respondeu